Bom, hoje uma noite muito especial, na verdade, aqui para o município de Rolo de Moura, principalmente para o sindicato Sinsesmat. A aposta da nova diretoria, a gente vai conversar com a Cristiane Ortega, que é a presidente atual, era a presidente, foi eleita novamente, enfim. Cristiane, para você hoje é uma noite especial, porque uma eleição, você ganhou, continua no cargo. Pois é, Mário, é uma noite muito especial para a gente, o sentimento é de gratidão, sobretudo gratidão a Deus, gratidão à diretoria, que continua conosco por mais quatro anos, como você disse, a gente já vem de quatro anos de um primeiro mandato, fomos reeleitos no dia 30 de maio, com uma margem bastante alta, por parte do SIM, recebemos o SIM dos servidores, 94% aqui em Rolim de SIM, e continuaremos, se Deus abençoar, trabalhando nesses próximos quatro anos, tentando levar também um pouco de lazer para os servidores, de uma forma mais intensa, e continuamos trabalhando os direitos dos servidores nos próximos quatro anos. Tivemos avanços e conquistas para os servidores nos sete municípios, nos seis da subsede aqui também, nas subsedes, algumas vezes por deliberação administrativa, discussão, encaminhamentos administrativos, mas a maioria deles pela via judicial, nas subsedes, e aqui em Rolim a gente conseguiu se dedicar, até por morar aqui, se dedicar um pouco de mais de tempo e mais afinco, né, e as conquistas, sobretudo aqui em Rolim, foram, assim, números que até nos surpreenderam ao final dos quatro anos, números muito positivos, números que eu digo é na folha mesmo do servidor, né, no ganha-pão, no final de mês, no pagamento, no salário, então, assim, números que historicamente, a nível de sindicato de Rolim de Moura, até então não tinham sido atingidos, e esse percentual pelo sim que nós tivemos aí nas urnas é o reflexo desses quatro anos de trabalho, de dedicação, de compromisso com os servidores, de levar a sério a causa, de vestir a camisa, de honrar o chamado, né, de servir aos servidores, de servir àqueles que servem a sociedade, e de um aumento de folha considerável, que traz melhor condições de qualidade de vida para os servidores, acaba também aquecendo a economia local, graças a Deus, só motivos para agradecer, Mário. Hoje, quando se fala em diretoria, quantas pessoas fazem parte dessa diretoria aqui do sindicato? Nós somos, ao todo, 40, tá, de Rolim de Moura e das subsedes. Nós temos que ficam à disposição, de fato, dos sindicatos cedidos para o mandato classista, o presidente e um diretor em cada município, inclusive Rolim de Moura. Aqui em Rolim de Moura, nós temos o Leandro, em Nova Brasilândia, o senhor Daniel, em Rolim de Moura, a Nara Simone, em Santa Luzia, a Gislaine, em Alta Floresta, o senhor Mauro, em Alto Alegre, a Leidiane, em Parecís, a Rosineide, que nos dá um suporte, e aqui em Rolim, eu, juntamente com o Leandro, né, aqui na sede. Agora você permanece até 2026. Até 2026. Se Deus abençoar de nos dar saúde, de continuar nos dando saúde, estaremos aí. Até 2026, firmes e fortes, incomodando alguns, né, trazendo alegria para muitos, que é o nosso papel, é o papel do sindicato, é o papel do sindicalista. Eu estava há pouco em casa, até refletindo um pouquinho, né, lembrando de quatro anos atrás, como foi a briga, né, para a gente chegar ao direito de concorrer, né, e aí veio a vitória, lembrando tudo o que se passou nesses quatro anos, todos os sofrimentos, todas as angústias, muitas angústias, muitas lutas, mas o resultado, graças a Deus, o resultado positivo superou todas essas agruras aí e nos fez permanecer e persistir, e vamos continuar, se Deus quiser.